E aí, a plantação E aí, meninas Como é que vocês estão? Chegue mais Fazer uma reunião aqui com vocês É o seguinte Quem vai querer mamar na vaca Quem é que vai querer mamar no boi? É, o ditado popular Já viu que o Rupião comeu doce de abóbora? Não gosta A Fábio Estou curioso Ele quer mexer Ele que arrancou para ele pegar o ali Não está bom, né? Ele está aguentando no chão aqui Manso Esperto ele O Rupião Tem nada aqui para tu não, cara O que é que eu achei aqui? O que é que eu achei aqui? Pusou em mim agora Vem para cá Vem para cá, vem Vai comer cera no meu ouvido? Aí não, pô Aí tu me quebra Tem nada aí não, meu filho Caraca, passarinho maneiro Manso Pusou aqui em mim Não quer sair não Não Amo Obrigado.